Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Leo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips Mais um vídeo de conteúdo aqui pessoal, tá? E eu quero falar com vocês hoje sobre as melhores casas de apostas, tá? Antes eu queria pedir para que você se inscreva no canal, para que você deixe seu like no vídeo, tá? Para que você deixe seu comentário, sua dúvida, fique à vontade para questionar o que seja, tá? Eu trabalho de uma forma bem simples pessoal, eu passo o conteúdo para vocês, vocês me dão feedback e assim a gente vai gerando mais conteúdo, tá bom? E é isso aí, então vamos lá, já deixou o like, já se inscreveu, já pode deixar seu comentário aí também, tá? E vamos lá, galera é o seguinte, ah, desconsiderem alguns barulhos que estiverem por aqui Todo dia nesse horário, estou gravando agora exatamente às 16 horas Tem um casal de passarinhos, de papagaios na verdade, todo dia vem aqui fazer barulho na minha janela, na janela do meu escritório, tá? Se vocês por acaso, se vocês por acaso escutarem, desconsiderem, tá bom? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, fazendo esse vídeo aqui bem simples, bem rápido, de maneira bem simples aqui para vocês, tá? Eu quero falar um pouco das melhores, as melhores casas de apostas que nós temos atualmente, mundo afora Estão fazendo barulho aqui, já já vocês vão escutar Então olha só, e o que eu quero falar para vocês, logo de primeira, é o seguinte Tudo que eu vou falar aqui é muito referente às minhas experiências nessas casas de apostas, tá? Eu poderia muito bem falar aqui, ah, é minha humilde opinião Mas na verdade a minha opinião não é tão humilde assim, tá? Ah, então você é arrogante? Não é isso, tá? É que uma opinião muito bem embasada, ela deixa de ser uma humilde opinião Então ela é realmente uma oratória com poder de influência Então é isso que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Eu quero realmente influenciar para que vocês possam trabalhar nas melhores casas de apostas, tá bom? Então veja bem, eu quero listar aqui três casas das melhores que nós temos, tá? Quero listar aqui três casas que sempre me atenderam dentro dos meus objetivos ali, tá bom? Então, eu julguei aqui nessa minha lista, eu julguei atendimento, tá? Suporte, né? Isso é muito importante, tá? Porque se você faz cadastro nesses casebres por aí, nesses barracos, né? Porque alguns nem podem ser chamados de casas de apostas E me desculpem se eu sou um pouco incisivo, mas eu não tenho rabo preso com ninguém Com nenhuma casa de apostas, tá? E não é porque caso de apostas me patrocina que eu tenho que falar bem dela, tá? Ou falar que ela é perfeita Nenhuma é perfeita, tá pessoal? Nenhuma Isso aí, quem falar isso aí é Sinceramente, está tentando te vender um produto que não existe, tá bom? Então veja bem, eu quero listar aqui três casas Vamos lá, eu quero começar com a primeira A Bet365 Talvez seja a mais conhecida do público apostador, né? Da comunidade apostadora Principalmente dos iniciantes, né? Novamente, eu vou julgar aqui Atendimento, tá? O suporte Cotações E facilidades que a casa oferece, tá? O layout da casa, os mercados, tá bom? Então eu julgo tudo em âmbito profissional Beleza? Porque se você for julgar algo só por ódio Você vai trabalhar só em uma Se você for julgar uma apenas por questão de mercado Você vai trabalhar apenas em uma Então depende muito de como você trabalha Quais são os mercados que você trabalha, tá? Então tudo tem sua maneira aí de ser trabalhado, tá bom? E como eu falei, a top 3 aí eu deixo com a Bet365, tá? É verdade que existem casas melhores Mas a Bet365, aquele dia dos apostadores aí Ela ainda nos favorece e muito Não é segredo pra ninguém que eu sou usuário da Bet365, né? Sou usuário da Bet365 já tem algum tempo, tá? É uma casa de aposta que favorece principalmente Quem trabalha no mercado de escanteios Assim como eu Eu trabalho bastante no mercado de escanteios É uma casa de aposta que eu uso principalmente por isso Por conta do mercado de escanteios que eu trabalho, tá? Ainda é a melhor casa de aposta Pra se trabalhar no mercado de escanteios, tá? O saque é muito rápido É muito bom mesmo Muitas das vezes a gente pede num dia Já cai no outro Às 11 da manhã, tá? Isso aconteceu Acontece Por várias vezes comigo, né? Peço um dia No dia anterior No dia seguinte já tá na minha conta O dinheiro, né? O saque Então é uma casa que tem Tem sim seus prós Obviamente tem seus contras também Seus contras também, né? Não é uma casa que tem um suporte tão interessante Não é uma casa tão boa em questão de suporte Você fica muito tempo na fila Até ser atendido Você não consegue ser atendido de forma rápida Caso você tenha algum problema, tá? E no final você acaba Acaba tendo que esperar muito tempo Ou se frustrando e deixando esse problema de lado, né? Mas a gente não pode negar Que a BES365 tem seus prós E tem seus contras, tá? Cabe a você entender Se vale a pena você trabalhar nela Ou não Eu sou usuário da BES365 já há algum tempo Né? E sim Fiz aí Muita grana com a BES365 Tá? No mercado de escanteios Que É uma especialidade minha E realmente a casa me favorece bastante Tá bom? É isso aí Quero listar aqui a segunda casa E novamente eu quero lembrar os critérios pra vocês Os critérios que eu usei Foram Suporte Atendimento Tá? Cotações E A jogabilidade da casa, né? Todo Todo O layout Né? As facilidades que a casa oferece pra gente E a nossa segunda casa É a 188BET A 188BET é uma casa muito interessante É uma casa asiática, né? Mas talvez A casa asiática Mais europeia de todas Porque ela tem bastante mercado Principalmente os handicaps asiáticos São muito bons, né? São muito bons, né? Tem cotações melhores que a da BES365 É uma casa que favorece e muito o apostador que trabalha no pre-live É uma casa bem interessante pra quem trabalha pré-live E não deixa a desejar em questão de suporte Não deixa a desejar em questão de suporte É muito interessante O suporte dela Te atende muito bem, tá? Eu não gosto muito da questão Da questão do layout da casa Mas você já é muito preferência, tá? Eu acho a casa um pouco difícil de trabalhar Não é tão interessante assim, tá? Já fui usuário da 188BET Mas eu não utilizo mais, tá? Não utilizo mais ela Por questões Ter casas melhores E se eu tenho melhor Eu quero o melhor Se eu posso ter o melhor Eu vou pegar o melhor, tá bom? E a melhor pra mim A top 1 hoje no mundo É a Pineco A top 1 hoje é a Pineco Sou usuário da Pineco Desde 2017 Desde 2017 Que eu tenho conta na Pineco A Pineco E assim Pessoal Todas essas Tudo que eu falar aqui Tudo que eu falar aqui Pra vocês É muito porque é opinião minha Tá? E esse vídeo é uma atualização De um vídeo que eu fiz Há dois anos atrás Tá bom? E aí você pode até falar assim Ah, o Léo tá falando da Pineco Porque a Pineco Patrocina ele Não é nada disso Não é nada disso, tá? E eu E só Qualquer produto Que entrar aqui no meu canal Só entra Se eu realmente ver Que tem condições de ser o melhor Tá? Somente Eu só vou falar de alguma coisa aqui Se realmente tiver qualidade Tá bom? E a Pineco Eu falo da Pineco Porque a Pineco Realmente É uma casa de aposta Excelente Tá bom? As melhores cotações Tá? Tem seus contras? Tem seus contras E eu quero falar dos contras também Tá? Excelentes cotações Tá? Disparado As melhores no mercado A Pineco É uma casa asiática Tá? Então geralmente As casas asiáticas Elas têm cotações Bem mais elevadas Tá? E a Pineco É uma casa Que não limita O apostador lucrativo Diferente de casas europeias A Bet365 Como outras casas TempoBet Bodog BetMotion Todas essas outras casas Que eu citei Elas limitam O apostador lucrativo Né? Com o tempo Elas não deixam mais Você colocar Su stake total No mercado Porque você lucrou Lucrou, lucrou Ela identificou Padrões lucrativos E outros fatores aqui Que caberiam em outro vídeo Né? E aí ela limita você Tá? Mas A Pineco Não faz isso Tá? Lá Inclusive O lema deles é Apostadores Vencedores aqui São bem vindos Né? Então Realmente é uma casa Para a vida toda Tá? Cotações excelentes Tá? Cotações excelentes Muito boas mesmo As maiores do mercado Tá pessoal? As maiores Para quem trabalha Em pré-live Tá? Estou falando aqui De pré-live Casa de apostas De verdade Tá bom? E sem falar De questão De queixote Essas coisas aqui Porque assim Estou falando De casa de apostas Você quer queixote É outra história Tá? Queixote não combina Com casa de apostas Depois eu até posso fazer Um vídeo Para explicar melhor Isso aí para vocês Tá bom? Quando você efetua Queixote Em uma casa de apostas Veja bem Quando você efetua Queixote em uma casa De apostas Você está Rasgando o seu dinheiro Depois eu vou explicar Melhor o porquê Isso tudo Tá bom? Em algum outro vídeo A Pneco Ela deixa Ela deixa a deseja Na questão do layout Eu particularmente Não gosto do layout Da Pneco Tá? Acho um layout Assim um tanto Quanto complicado Mas é mais uma vez Questão de opinião Tá? É muito mais É questão de adaptação Hoje já sou bem mais adaptado Não que eu goste Do layout da Pneco Mas já sou bem mais adaptado Hoje Até porque De dois anos para cá Eu comecei a ser um usuário Assido Mesmo da Pneco Porque ela vem sobressaindo Em muitas coisas Esse é o ponto negativo Um outro ponto positivo Que eu identifico E eu já citei ele aqui Mas eu quero Reforçar isso aqui É que você pode trabalhar Com stakes Elevadíssimas Tá? Pessoal Eu trabalho com stakes Elevadas Na Pneco Nunca Eu nunca vi alguém Que foi limitado Na Pneco Tá? Que teve Essa Que teve Conta Limitada Por lucrar Você pode lucrar 50 mil Num dia Que eles vão pagar Normalmente Tá bom? É Um outro ponto positivo Um outro ponto positivo É a questão dos Depósitos E saques Na Pneco São muito bons Muito bons mesmo Gosto muito Do saque Da Pneco Tanto Os dois Meios Tanto Boleto Como cartão E Também O Pix A Pneco Usa Pix Tanto pra depósito Quanto pra saque Detalhe É tudo em meia hora Cara Isso é maravilhoso Você deposita lá Em meia hora Tá na conta Tá na sua Tá na sua conta De jogador Da Pneco Você faz um saque Em meia hora Tá na sua conta Bancária Isso é maravilhoso Então realmente É por isso Que eu cito A Pneco Por esses e outros motivos Que eu cito A Pneco Como a melhor Casa de Aposta Do mundo Sim Não tem tanta fama Tá Mas é Primeiro É uma casa de aposta Pra vida toda Saque a 30 minutos Tá Você tem um suporte legal Tá Então realmente A Pneco Fica aqui sendo A minha top 1 Beleza Faz seu cadastro Na Pneco Vou deixar o link Aí Tá Vou deixar o link Aí nesse Nesse Aí na Na descrição Do vídeo Tá Faz seu cadastro Na Pneco Faz um depósito Mínimo Me manda mensagem Vou te dar Vou te dar aí O nosso grupo De ambas marcam Tá bom É um grupo Onde eu mando As minhas entradas No mercado De ambas marcam Lá na Pneco Beleza É isso aí E essas são as 3 casas De apostas Que eu julgo ser As melhores Atualmente Pessoal Tá São 3 casas Que me favorecem Bastante Tá Não uso a 188 Como eu falei Não uso mais Tá Porque meu dinheiro Hoje com punter Trabalhando no pre-live Tá todo na Pneco Tá Mas realmente É uma ótima casa Também É a 188 Tá Léo E a Betfair Por que você não falou Da Betfair Sendo que você É um dos caras Que são patrocinados Pela Betfair Aqui no Brasil Aham Lembra que eu falei Que esse vídeo É livre Livre de opinião Isso aqui não é Um vídeo opinativo Isso aqui é um vídeo De quem vive De quem De quem já viveu De quem vai viver De apostas esportivas De treino esportivo Por muito tempo ainda Tá Isso aqui é livre De opinião É E livre De qualquer rapo preso Não é porque a Betfair Me patrocina Que Eu tenho que falar Dela aqui Tá Porque pro pre-live A Betfair A Betfair Não é a melhor Tá Pra trabalhar em pre-live A Betfair Não é a melhor Tá bom Não entra nesse top 3 Beleza E o principal motivo E o principal motivo É Lembrando que na Betfair Você tem que descontar A comissão Do exchange Tá Porque se você for trabalhar No esportes No esportbook Da casa de apostas Da Betfair Lá você é limitado Sim Com o tempo Tá Então melhor usar Uma dessas casas Que eu citei Tá E o principal motivo É que a Betfair Não é uma casa de apostas Tá E o vídeo Eu deixei muito claro Quero falar aqui Das três casas De apostas Beleza Quero falar aqui Das três casas De apostas As melhores Três casas De apostas Que temos aí No mundo afora Tá bom E a Betfair Não é uma casa De apostas Ela é Uma bolsa esportiva É uma plataforma Pra trade Tá Léo Mas trade Não é aposta Sim Só que é uma modalidade Diferente de apostas Tá O trade esportivo Ele não é Uma modalidade Simples de apostas É uma modalidade Diferente Tá É uma modalidade Muito mais Que se assemelha A ações Que você faz Em uma exchange Ou seja Um intercâmbio Tá E sim Esse intercâmbio Se chama Betfair Que é a bolsa esportiva A Betfair é uma bolsa Não é uma casa de apostas Por isso ela não está Na lista Beleza É isso aí Então Pessoal Esse foi O vídeo Tá Essas são as melhores Casas de apostas Atualmente Seguindo Esses critérios Que eu falei Seguindo os critérios Que eu utilizo Para escolher Uma boa casa de apostas Tá bom Usem os seus Fiquem à vontade Para não usar Nenhuma dessas também Tá Mas podem ter certeza Que essas casas de apostas Elas vão beneficiar você De alguma maneira Tá beleza Tá beleza Então é isso aí Valeu pessoal Tamo junto Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Até nosso próximo vídeo Clube Tips Somos poucos Mas somos bons Valeu